Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando trazendo mais informações, eu sou Rio Gley Fagundes, vamos dar um pulinho em São Paulo, hoje é 14 de janeiro de 2021, na descrição vocês vão encontrar o link para esta matéria. Juíza suspende decreto de aumento de impostos para hospitais apresentado por Dória. Gente, na descrição do vídeo vocês vão encontrar aí conta bancária, chave Pix para quem quiser ajudar o canal a dar uma forcinha, não esquece de se inscrever se você não é inscrito, apertar o sino nas notificações para receber todos os nossos vídeos, deixar o seu like, dislike, comentar, compartilhar e lembrando que domingo que vem dia 17h às 21h a nossa live, beleza? A live política. A juíza Simone Gomes Rodrigues Casoretti, da 9ª Vara da Fazenda Capital Paulista, ordenou a suspensão do aumento de impostos para produtos, medicamentos e equipamentos médicos hospitalares, é isso que você ouviu. Determinado por decreto pelo governador João Dória PSDB em dezembro passado, a decisão atendeu a um mandado de segurança proposto pelo CineRasp Sindicato dos Hospitais Clínicas de Laboratórios do Estado de São Paulo e beneficia seus filiados. Os protestos contra o pacote de ajuste fiscal do governo Dória já haviam feito o governador recuar na semana passada da iniciativa de subir os impostos de alimentos e medicamentos genéricos, mas Dória havia mantido o aumento para os demais remédios e produtos médicos, aquele do tratoraço, né, lembram? A decisão divulgada por meio de uma publicação no Twitter ainda não foi oficializada com outro decreto. Setores ligados ao agronegócio que também tiveram promessa de recuo no aumento de impostos farão protesto nesta quinta na Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais do Estado de São Paulo, se a GESP. No caso dos demais medicamentos, a preocupação de empresários do setor de hospitais e de produtos farmacêuticos estava voltada principalmente para os medicamentos contra AIDS e câncer. O decreto do governador revogou benefícios ligados à isenção de imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, ICMS. Você viu, o que o Dória faz? No momento desse de crise, o cara aumenta, é tipo assim, você cobre um santo para descobrir outro, né? Ou a famosa tapar o sol com a peneira, né? Finge que está resolvendo um problema, mas na verdade você está só piorando a situação. Estima-se que a revogação da isenção representará impacto de cerca de 1,5 bilhões de reais anuais nos custos dos prestadores de serviços de saúde, entre medicamentos, dispositivos médicos, equipamentos de proteção individual, máquinas e equipamentos, escreveu o Cidraspe no mandado de segurança. Ao conceder a liminar, a juiz acatou argumentos de que a revogação dos benefícios não poderia ser estabelecida por decreto, uma vez que ela foi estabelecida por convênios próprios e de acordo com a Constituição. Não há dúvidas de que a revogação da isenção por decreto não está condizente com o dispositivo constitucional mencionado e legislação, escreveu Simone na decisão. A isenção de ICMS continuava valenda para hospitais públicos e filantróficos. E o sindicato dos hospitais apontou um tratamento discriminatório, que também foi criticado na petição do mandado de segurança. É complicado, né? O setor farmacêutico, entretanto, ainda terá de pagar ICMS maior caso venda os produtos para outras entidades, como farmácias, uma vez que o mandado de segurança abrange apenas o setor dos hospitais. Está aqui a matéria, gente. Presta atenção. É mais uma ação de João Dória que é derrubada. Agora, é uma pena porque nós temos também a questão do... Lembram dos aposentados? Dos aposentados, não. Dos idosos, de 60, 64 anos, onde eles passaram, passariam a pagar passagem, aí derrubaram, depois, de novo, retomaram novamente a cobrança. Infelizmente, nessa área não se teve muito êxito. Agora, na questão do tratoraz, que é aquela cobrança do imposto sobre os alimentos básicos, a limitação básica, esses, graças a Deus, foi derrubado. A pressão funcionou, Dória voltou atrás. Nessa questão dos hospitais aqui, também, o pessoal foi lá e, através da justiça, derrubaram. Vamos aguardar para ver se não vai aparecer nenhum engraçadinho para derrubar a suspensão da juíza, gente. Agora, aqui é meio complicado, porque a matéria ali fala... A preocupação era em cima dos documentos, não, dos medicamentos relacionados à AIDS e câncer. Agora, você imagina, em nome da Covid-19, porque a ideia, né, foi... A princípio, foi manter a Covid-19, tudo que é relacionado, sem nenhum aumento de imposto, né? A justifica, não, ó, tá aumentando, mas a gente não tá aumentando, não. O que se trata da Covid continua sem aumentar os impostos. O problema é que está havendo uma centralização apenas na Covid-19 nos últimos tempos e está se esquecendo do restante das outras ações, das outras situações. Gente, parece que ninguém mais tem câncer, parece que ninguém mais pega AIDS, parece que ninguém mais tem algum tipo de doença crônica, parece que ninguém mais morre de outra doença, a não ser da Covid-19. Você vai prestar atenção nisso? Todas as concentrações de alguns governadores estão em cima da Covid-19, mas o problema não é estar em cima da Covid-19, é esquecer as outras coisas, como o Dória fez aqui, né? Câncer e AIDS é preocupante. Se não houver um cuidado, é capaz de ter uma mortalidade igual ou até superior do que a do Covid-19, se bobear. Se bobear, é capaz de ter. Aí João Dória vai e aumenta justamente nessa área os impostos, com a desculpa de equilibrar as contas pra cuidar aqui da Covid-19. A pergunta é, só existem pessoas no Brasil, em São Paulo, com Covid-19? Não tem pessoas com outras doenças? Quer dizer, as pessoas que têm outras doenças, que podem levar à morte, não merecem os benefícios também? Quer dizer que o do câncer, o da AIDS, não importa. Vamos aumentar o imposto neles aqui pra... Gente, é meio absurdo. Eles falam em nome da ciência, em nome da vida, mas quando você analisa direitinho os fatos, você percebe que eles estão longe e muito longe de qualquer ciência humana, né? Por assim dizer. Porque o correto é você tratar de todos os âmbitos. Você pode fazer uma ênfase em algum setor que realmente esteja precisando, como a Covid. Mas você não pode desproteger um lado para proteger outro, porque você vai começar a proteger a Covid e desprotege o pessoal das outras doenças que acabam ficando à mercê de outros fatores e complicações e acabam vindo a óbito. Ah, mas não foi pro Covid. Porque, na verdade, hoje o que interessa são os óbitos do Covid, infelizmente. Essa é a mais pura verdade. Você não vê ninguém fazendo... Morreu 200 mil pessoas de câncer, culpa de Bolsonaro. Morreu 200 mil pessoas de AIDS, culpa de Bolsonaro. E se vocês forem olhar, gente, a quantidade de pessoas que morrem por ano de câncer e de AIDS, vocês vão cair duros para trás. Vocês estão achando que é negócio de mil, dois mil? Não. O número é muito alto. Mas como nesse momento a Covid é a moda do momento, para se atacar o presidente, Globo e outros e outros soltam fogos de artifício, festejam e se alegram com os números de 200 mil. E como isso está em foco, é óbvio. Vamos, né? Canal Brasil Notícias. Tá aí. Esse é João Dória. Camarada que se preocupou com parte da população e esquece o outro, a outra parte. Canal Brasil Notícias. Mas graças a Deus que a juíza foi lá e suspendeu a cobrança do ICMS. Torcer para nenhum outro engraçadinho aparecer e derrubar isso aí. Fui.